Bom, a câmera agora está na posição bem diferente. Vamos ali. Vim aqui na padaria e vamos para casa. Ninguém veio. Chamei. É, o trânsitozinho está meio paia. Aqui tem que ter cuidado pra caramba, bicho. Vamos lá. Não sei se a posição está boa, mas vamos curtindo aí. A câmera vai estar de cabeça pra baixo, mas eu vou inverter a... Vou tentar inverter a imagem, né? O cara entra na frente, velho. Pelo amor de Deus, bicho. Na moto, vela da puta. Queria ver se fosse uma carreta pra entrar na frente. E aí... Me empolga aqui não. A pista da polícia pra caralho. Já passou duas por mim agora. E é pouco. Aqui na manha, 35. Já estou 45. Aqui não tem muito radar, não, cara. Mas... Eles não precisam, entendeu? Usar muito radar. Eles falam que tem, mas... Nunca vi ninguém ser pego por um radar, não. A não ser o deles mesmo, que eles chegam na mão deles. Ou nos carros. Essa é a vantagem da prisma. Da cena, né? Da prisma. Porque você pode colocar onde for. Ela está comunicando através via Bluetooth o áudio. Então, eu consigo me comunicar com vocês. Falar com vocês, tranquilo. Essa é a hora do rush. Todo mundo está voltando pra casa. Sete horas da noite. Sete horas da noite e olha o sol, velho. Nossa. Tá bom. Tá chique. Ups. Quase que bate, velho. Boa noite. Sete horas da noite. Tchau, tchau. 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 Bora velho, abri o sinal bicho, acelera essa porra. Puta que pariu, menino. Tem que esperar mais um ano aqui velho, a porra da mulher não acelerou velho, nem o cara, a tabacu tava na frente dela. Tchau. 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 Esse trechinho aqui da pia de monte é o que eu gosto muito porque tem as curvinhas legal né, Mas tem que se ligar muito que a polícia fica aí de boa E aí Tchau, tchau. 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 Bom galera, é isso aí, aquele abraço, já estou chegando em casa, com um rolêzinho legal para vocês, não foi aquele rolê, mas dá para o gasto, é isso aí. Tchau.